Música Parece até que estou vendo o céu se abrindo E nas nuvens Jesus me chamando pra com ele encontrar Transformar meu olho e sorrirei cantando um hino E um abraço apertado em Jesus, eu quero dar Nessa hora o pastor da igreja vai entregar As ovelhas que há aqui na terra ele pastoreou E Jesus recebendo pra ele também vai falar Contemple esta linda cidade que você vai morar E então numa porta bonita e dourada iremos atravessar E chegando do outro lado no coral vamos cantar Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim Como é lindo o lugar que Jesus preparou Para mim é bonita É bonita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita E então numa porta bonita e dourada iremos atravessar E chegando do outro lado no coral vamos cantar Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim Como é lindo o coral e dourada iremos atravessar O pecador não acreditar A cidade que Jesus preparou Ela é bonita Aleluia 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 No coral vamos cantar Aleluia 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 Amém.